Hoje Vieram Me Chamar O meu coração não quer aceitar o que é pior Não vê como traição, quando pode viver melhor Temos que entender o mundo e viver sonhos profundos Esperar tudo aquilo que agrada, deixar de correr Brigar pelo nada, brigar pelo nada Hoje vou encontrar com ela, pra dizer que não errei Não importa o meu caminho, não importa onde eu passei Hoje vou encontrar com ela, pra dizer que não errei Não importa o meu caminho, não importa onde eu passei Hoje vieram me chamar, logo que amanheceu O que é que vou fazer? Uma voz me respondeu Não precisa ir embora, nem precisa explicar Todos sabem do caminho e como tem que caminhar O meu coração não quer aceitar o que é pior Não vê como traição, quando pode viver melhor Temos que entender o mundo e viver sonhos profundos Esperar tudo aquilo que agrada, deixar de correr E brigar pelo nada, brigar pelo nada Hoje vou encontrar com ela, pra dizer que não errei Não importa o meu caminho, não importa onde eu passei Hoje vou encontrar com ela, pra dizer que não errei Não importa o meu caminho, não importa onde eu passei Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah